E aí músicos, beleza? Eu queria estar passando aqui hoje, nesse lindo vídeo, pra dar um aviso pra vocês, mano, que estão querendo adquirir o Lekato, que vocês querem comprar, né, o nosso querido Lekato WS80. Eu tava me preparando agora, mano, nesse exato momento, pra gravar um vídeo pra vocês, que provavelmente não vai sair essa semana, só na outra semana. A gente tava indo tocar uma música, e aí eu tive um problema que tava me dando uma dor de cabeça com esse carinha aqui. Eu tava tocando com ele, eu sempre uso ele, eu fiz o show no Cerveja Azul no sábado, eu usei ele, e eu tive um probleminha com ele. Assim que eu cheguei em casa, eu já usei aqui pra testar, né, pra ver se tava tudo aqui, eu tive um probleminha com ele, eu queria dar esse sacal pra vocês, cara. Mas antes de tudo, né, se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, mano, compartilha isso muito, porque esse vídeo aqui vai ajudar muita gente, eu tenho certeza de que vai ajudar você também. O que que acontece? O Lekato, ele tem o costume de dar uma interferência muito chata. Quando você vai tocar ou quando você for usar, ele, acontece na maioria das vezes, ele ficar falhando, dele ficar perdendo o sinal, do som da guitarra ficar chiando, ele morreu o som e volta, aí dá uns 5 segundos depois, ele morre de novo e volta. O que que acontece? O Lekato, ele trabalha com uma frequência, tipo aquelas frequências de walkie-talkie, tá ligado? Com os canaizinhos dele tudo certinho, separado. E eu percebi hoje, depois de quebrar muito a cabeça, de passar muito nervoso, na verdade não fui só eu que descobri, foi a Lady Zest que tá tocando aqui do lado. Faz um joinha aí, parece só o bracinho. Ela ajudou, a gente pesquisou e eu percebi que ele tem uma função que a gente consegue trocar os canais dele pra que não há essa interferência, porque assim como a Erika usa, eu também uso o Lekato. E aí o que que pode acontecer? Ele dá essas certas interferências. Vocês tão lá usando ele, tá vendo? Ele tá aqui, bonitinho. Tá aqui, ó. Tá ligado no aplicador, ó. Tá vendo que ele tá fazendo os barulhos aí, né? E o que acontece? Na maioria das vezes você tá tocando e o outro que fica ali no amplificador, ele começa a piscar. Os olhinhos dele começam a piscar e começam a falhar o sinal. Né? Vocês tão vendo aqui? Começa a falhar o sinal. E o que que você faz? Quando vocês verem que tá acontecendo essa queda de transmissão, tá acontecendo essa oscilação, vocês vêm aqui no Lekato e apertem, tá vendo esse botão? Vocês apertem ele duas vezes. Ele vai trocar de canal. Tá vendo, ó. Aqui ele tá no canal 2. Ele deu duas piscadas. Ele tá no canal 2, canal 3 e canal 4. Entendeu? Aí o que que vocês vão fazendo? Vocês vão testando. Tipo, você tocou no canal 1, tá dando essa interferência. Vocês vão lá e apertam. Aqui no caso o canal 4, né? Que tava. Agora ele foi pro... Ah, é. Tem isso também, né? Cada piscada, ó. Uma vez canal 1. Duas vezes canal 2. 3 vezes aqui, canal 3. Canal 4. Tá mais longo de todos. Aí, aqui, ele troca o pneu do canal. E aí você vai alternando e vendo se ainda tá acontecendo a oscilação. Sempre alternando de canais, tá ligado? Eu fiz esse teste aqui. Deu muita oscilação. O canal que tava aqui, eu acho que se eu não me engano, tava no 1. Aí eu fiz essa volta toda. Voltei pro 1 e parou de oscilar. Tava dando muita dor de cabeça isso aqui, tá ligado? Eu tava pesquisando. Eu não tava achando. Eu pesquiso em fóruns. Pessoal falando que tava tendo esse problema de queda de sinal. E, assim, é um bagulho que... Tô falando isso daqui pra ajudar vocês, tá ligado? Tentem aí. Vejam. Sempre, se vocês verem que tá acontecendo, tá tendo essa queda, troca de canal. Aí tá acontecendo no outro canal. Vai trocando, vai trocando, vai trocando. Que uma hora ele para, a frequência dele fica certinha, entendeu? Eu tava aqui... Até eu estranhei, porque esse barulho de coisa estourando não tinha. Tava muito estranho. O canal que ele tava selecionado, tava bem, bem zoado mesmo. Não sei se ele vai dar. Eu troquei de canal aqui, vamos ver. Aí é isso. Quando vocês forem tocando, vocês vão mudando de canal e vendo se ele vai continuar oscilando. Entendeu? É assim. É sempre ir trocando, testando todos os canais, um por vez, pra ver se ele vai tá dando é só oscilado ou não. Fechou? É um vídeo rápido. Outra coisa que eu esqueci de falar também, antes de encerrar esse vídeo, é que o LeCato, ele tem um... uma certa proteção da própria bateria dele, né? Que a bateria dele pode não carregar como planejado. Um exemplo. Às vezes vocês veem lá, o LeCato, ele dura oito horas, né? A bateria dele. E aí, você bota pra... Você pega, você usa, bota pra carregar num dia, no outro dia ele tem uma carga muito baixa, mais baixa do que eu esperado, né? Isso acontece porque a bateria de lítio dele entra em modo de proteção. O que vocês têm que fazer pra resolver isso? Pra bateria durar o tempo exato? Vocês pegam... Quando vocês forem usar, deixa ele na tomada, carregando, uns 10 minutos. Que aí a bateria vai sair desse modo de proteção e aí ela vai durar oito horas certinho. É uma outra coisa que eu queria deixar avisada aqui pra vocês, antes de terminar o vídeo, tá? Ah, é a questão de... Os caras foram bem espertos, né? Eles colocaram justamente aqui no transmissor, porque às vezes as pessoas pensam, pô, tem que apertar os dois botões, né? Tipo, tanto do receptor, né? Que fica no amplificador, quanto do transmissor. Não, é só você apertar o do transmissor, porque isso daqui foi justamente feito pra se caso você tá num show, você tá em algum... Tá lá tocando e começa a perder sinal. Você aperta aqui, ó. Você vem aqui com... Tá lá tocando, para rapidinho. Dá duas apertadas, dois cliques, ele já troca, tá ligado? Continuou, dá dois cliques, tá ligado? É assim. Foi bem pensado isso, porque realmente o lecato, ele tem um problema de interferência de sinal muito grande. Ele tem uma interferência muito grande, tá ligado? E é isso, galera. Era essa dica aqui que eu queria dar pra vocês aqui, tá ligado? É, tá forte sinal aqui do bagulho, mano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Compartilha, porque às vezes alguém usa o lecato, não sabe, tá ligado? Que tem essa função. Às vezes a pessoa compra, lê o manual, às vezes nem no manual. No próprio manual não fala como tirar a interferência. Que é certeza que esse bagulho do canal tira a interferência, tá ligado? A gente teve que pesquisar aqui num site. E no manual só mostra os canais. Só mostra os canais disponíveis, né? No site que fala que tem a troca pra evitar essa interferência, tá ligado? E é isso, cara. É exatamente igual um walkie-talkie, tá ligado? Tá tendo estear, tá tendo interferência, troca de canal que sempre vai dar... Vai ter alguma outra coisa ali pra você estar mexendo. Uma coisa que eu percebi é que nessa troca de canal, não sei se foi na minha cabeça, mas a Erika tá aqui como prova, eu troquei o canal e aumentou o som da guitarra. Não sei se mexeu em alguma coisa, não sei, mas aumentou, tá ligado? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha pra quem precisa, quem tem. E tamo junto. Se inscreve aí no canal, vamos bater mil inscritos logo. Tamo junto, galera. Falou, mano.